Este ônibus chegou do conjunto Vera Cruz assim, muitas pessoas em pé. Depois ele ainda para na plataforma de embarque e mais passageiros entram. A Cleide veio em pé. Ultimamente eu tô indo trabalhar duas, três vezes na semana, né? Mas todas as vezes é assim, lotado. Este outro ônibus chegou de Goianira, no terminal Padre Pelágio. Aqui também muita gente em pé. Ficou assustada? Eu fiquei, mas já tinha entrado e eu não tive como voltar. Aí falei, Deus me proteja aqui, porque tá feio. Um passageiro que estava voltando pra casa, a caminho de senador Canedo, fez um vídeo mostrando a aglomeração dentro do eixo Anhanguera. Tem sido essa a realidade todos os dias. No eixo não tem fiscal pra garantir que os passageiros viajem sentados. E eles vão assim mesmo, se arriscando na busca pela sobrevivência, pra garantir o emprego em uma época de crise extrema. O governo está tentando. Já foram vários decretos com a ordem de não ter aglomeração, usar máscaras, manter a higiene com as mãos. Por último, a Prefeitura lançou o decreto pra que haja um escalonamento no horário de abertura dos comércios. Não adiantou muito. Uma pesquisa recente da Secretaria Municipal de Tecnologia e Desenvolvimento mostrou que 60% dos comércios continuam abrindo entre as 7 e 8 horas da manhã. Enquanto isso, em meio a tentativas frustradas de proteção à saúde da população, quem continua sofrendo é o trabalhador. No eixo todo mundo vem em pé. Não vai todo mundo sentado. A maioria vai em pé mesmo. E acontece de ficar bem lotado às vezes. Somente no horário de retorno pra casa, demais.